Era um cerco contra o Seagwald que a gente tava aprendendo a gente fazer Vamo lá, essa cidade aqui os que vão sempre atacar por aqui, porque aqui não tem torre Normalmente a máquina não ativa essas torres aqui Enquanto tiver pontos cegos, estamos aí pra aproveitá-lo, hein? A Gap Emery fica tomando tiro de graça, ainda mais numa torre deslanetia, porque é muito forte Tá, você se quer aqui, vocês aqui, porta-almas aqui O Xabitch pode ficar aqui, eu vou mandar você mais pra frente, só pra ter certeza que a torre vai escutar vocês Ah, eles nem ativaram a torre, tá de boa, eles não colocam ninguém ali Você veio acertar a morte O seu rei é a morte Só vou aproximar um pouco você E ficar até pra precisar usar sua Seu tornado e suas magias 에서 As musculpa Antes eu vou instalar ela Cresceria Não vai sair Diferente As~~ Nunca Tin resolve Se você agora Fala ai Fred, no discord pra pegar o livro atualizado pra dar uma olhada Se não for tão dificil de entender as coisas novas, eu considero ele Para de atirar aqui, você não vai gastar toda a munição pra nada, será que vai crachar? Não vai achar não, ah tá que susto Eu não sei como é que vai abrir a unidade a vez com o cartão dela De puta nato, o Merikin me manda depois Se eles conseguirem Acertou quase nada na cor, deixa quieto Acerta alguma infantaria mesmo, que vai valer muito mais a pena Você do Guerreiro de Ney cara, sempre precisa brigar com o Guerreiro do Caos Doitão Estou chegando Eu pretendo jogar Blasphamel Não sei como que é isso Eu quero jogar o... Metal Halsinger Mas eu estou esperando vir ao mês pra poder assinar alguém em pé de novo Que esse mês eu, felizmente, não vou conseguir assinar E aí Apenas em mim. Corta! Mexa! Vou jogar o Tornado ali, acho que não vai acertar na parte de baixo. Espera! Eeeeeeeeeee... Tome! Eeeeeee... Eu vi se não acerta tão bem não. Ah vim pra cá! Vim pra cá você! Corta almas! Acho que ele não sentar tá de boa, só preciso avançar o Xhabit pra poder acertar o inimigo. O que é isso? O que é isso? Agora explode aquela torre ali Xabit não é melhor para fazer isso porque eu tiro ele de vinho Mas... Vai servir para o momento O que é isso? O que é isso? O que é isso? E você pra cá amarguinha da luz A esposa tudo eu hein Falei Que pra você que está atirando a torre que eu pedi Eita taque petro Eita Eu pensei que tu me aguardou comigo Eu já sei Você vai estar em dezembro Preciso jogar um buffzinho aqui, vai pro power, tá doido caiu então pode atirar no gigante, minha guarda, minha cidadã aqui, atira no gigante, vamos buffar aqui todo mundo com ataque, ataque corpo a corpo, a cadeira da necrópole, vai pra cima, enxame da tumba nesse montinho que eu sigo botar aqui, vem pra cá Cadep, preciso que você jogue o skill ali, tipo por aí, vou jogar um tornado aqui atrás deles, mas o tanto de alma que tá sendo jogada na cara desse gigante vai brincadeira não, ele vai pegar todo mundo né, então cura todo mundo, mais um buff em área de corpo de ataque corpo a corpo, vamo lá, vamo lá, vai subir ninguém, Vem para bem, só um segundo que não é para matar tão facil nemente não é essa Eu ac choosing me vira uma estátua de novo, minha filha se mexe rico Jacриçando são fãm as que vão Você pode tirar umive por lá, então... Apoio! Seu príncipe! Power dos deuses! Apoio! Desenvolvam-se! Quase todo jogo lembra Dark Souls. Eita de porra! Meu maguinho! Caralho, ele matou meu maguinho! Dois tapas! Porra! É foda! Só viria pra olhar pro chat por dois segundos. Já tem um Kater pra soltar magia. Acho que ele tava tão perto de pegar a imortalidade. Perde! Caralho! Caralho! Deixa o Sigvold brincar com o Guilherme aí, cara. Vamos pra cima do resto. Meus poucos animais! Quem era o algo que eu ia mostrar? É... eu o que eu ia mostrar! Eu sou uma tua animais! Eu sou uma de vocês! Para as minhas bandas, eu não vou mostrar pra eles. Que é meu fruto? É isso! Não conseguiu juntar em montaria porque ele não tem montaria, então não conseguiu mandar nem presídio em cima dele. Vem vocês pra cá. Precisa atirar em qualquer um que esteja passando ali, velho. Opa, opa, opa. O senhor não acerta, machuquei em cacete, velho. Nem tentou ter ataque de arma assim. Eu queria fazer uma pedição pra ti, Jorba dos Anjos do Norte lá. Vixe, já recebi tanta pedição todo dia. Se eu for seguir todas as pedições eu não termino uma campanha nesse canal. É por isso que eu faço votação. Cada campanha que eu suba alguém quer uma campanha com alguém diferente, velho. Nunca tá bom. Legões, em seguida! Dez um dia eu jogarei com eles, isso eu posso te garantir. Eu já joguei em live com eles pra testar o mod, mas gravar eu não fui gravar a campanha deles não. ... ... ... ... ... ... ... Eu vou jogar aqui. Mais dano de arma para você acertar aí o Seagullt. Atenção! Eu abroço! Eu abroço! Eu moro, Príncipe! Chaco! Ossobis me levam. Eu quero a chave, Príncipe! Tudo deve acabar! Mês que vem vai ter atualização de novo, eu tenho que terminar essa campanha aqui antes do mês que vem, aparentemente vai ser a primeira semana do mês que vem, e aí o C vai morrer de novo, só que eu não sei o que vai mudar, então se vai dar pra salvar a campanha de golpe de novo. E aí, explora aí, explora aí, e aí. E aí você sai fora daqui. E aí e aí O que é isso? Grande Heliofant! Proceed! Muito bem! Proceed! Proceed! Volta aí não, amiguinho! Deixa eu perpandar aquela cura braba aqui... Onde é Katep? Meu Deus! Ou flutua, sei lá como é que funciona o transporte... A única baixa foi uma baixa dura que foi pra uma maguinha, né? Se o Loja não demorasse muito pra batalhar a cidade, eu até ia de revanche. Deixa quieto! Magos vêm e vão! Como eu disse, Katep já é um deles. Tem uma Cranha do Carl soltando aqui, que é essa daqui. Fechou! Tem alguns diazinhos aí. Ih, meu Mago sobreviveu, velho! Vencemos! Vencemos, amigos! De alguma forma ele sobreviveu! Eu não sei como... Eu não sei porquê... O que importa é que ele está vivo! Nossa, onde você está jogando a minha câmera? Calma! Meu Deus! Minha câmera foi muito longe! Olha, eu espero que eles arrumem um pouco essa... Essa navegação de câmeras do Immortals Empires, porque... Quanto mais o mapa está revelado, velho! Nossa, uma travada fenomenal! Meu amigo, não tem como! Ah, vá, que jogo está mal, Renard, amigo! Me conta outro que eu já não conheço! Vamos pegar aqui... Esse daqui e... Pode ser aqui também, eu vou falar todos os astrofes, porque eu não sei que eu vou fazer exército do Katep, então na doida vai tudo! E você... Treinamento... Hum... Tirar ventos de uma inimiga que seria interessante... Nós vamos de Tenente Real. Os filhos mais novos de um rei da tumba comandam destacamentos dentro dos exércitos reais, para garantir que a vontade inapalável do pai seja cumprida ao pé da letra. Vida mais 5% e tentar corpo a corpo mais 8%. E também vou colocar... Um embalsado com elixir para ganhar mais vida ainda. E sai dessa carruagem, hein, amigo! Porque não precisa, né? O dia... 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 Acho que eu não tenho joias ainda não... Vou pegar joias... Deixa eu ver se eu tenho joias... Óh, já da para fazer o realm de Akkadizar, hein! Hum... Armador escorpiano ainda não, vou precisar de Tompeiro... Aí vamos... Sol. Armas também já devem estar pra fazer essas daqui. Machado de Quembre. Mais força ultrar contra a costa dos vampiros e contra os vampiros. É bom, mas... Não tanto. Bandeiras e seguidores. Isso aqui deve ter umas coisas do mod interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui antes aqui. Acho que eu nem olhei. Alcanço de movimento. Alcanço de movimento. Acabalhador. Renda gerada aumentada. Bandeiras e tal. Ataques contaminantes? O que é ataques contaminantes? Resistência global e força da arma para lutar contra comandos. Golpe mortal para infantaria designada. Preciso de joias. Já estou liberando joias pra isso. Nossa, mas é caro, hein, velho. Meu amigo. Trêsentos vasos para uma bandeira, velho. Complicado, hein. Aí tá bom. Onde eu vou gastar esse dinheiro agora? Onde eu vou gastar esse dinheiro agora? Talvez pegar mais guarda-tomba. Embora tenha bastante, tá faltando algumas variantes dela ainda. E eu vou precisar de muitos arqueiros também. Vou fazer isso aqui de novo pra pegar a múmia, né? E aqui eu vou construir de ordem pública pra liberar depois lá o... Necrolite Colossus. E eu vou liberar um Osteo Gigante aqui também. Mas aí, vai jogar o RPG do céu, but... Não. Nem pretendo chegar perto, velho. Não gosto da pessoa em si. Não gosto do universo. Não gosto do jogo. Espero ter ajudado. Manda aí, depois, pra mim. Avelorne... Você tá com um probleminha, hein, Alariel? Toma a aura roxa, volta pra você, velho. O Sigvald tem mais uma cidade só. Aí a gente se livra dele. Se tudo der certo, eu paro de avançar nos desertos do caos, né? Porque eu não quero fazer a volta olímpica igual a fazer a campanha do Nakai. Eu queria ir pro deserto, mas... Os Norrscan aqui não quer deixar, não. Ah, o livro do... Do Celbit? Não quero não, mas obrigado. E aí... Ok. Sabedoria da Sexta Dinastia, Nerekhara ressuscitado atingiu apogeu durante a época de Alcadizar, Nagashi retornou e após anos de guerra Nerekhara enfim caiu em decadência, capacidade do exército mais um, taxa de pesquisa menos 30%, desbloqueia a melhoria de unidades para o Eternos, enxame da túmula do guardião e as magias explosivas, que eu já tenho essas magias liberadas, vou só não bloquear essas coisas ainda. Que é essa daqui Que eu já tinha liberado É, agora liberar a guarda da tumba, que eu lembro que era... Orgulho de servir a tecnologia Só pra confirmar aqui né, ver se eu não tô falando bosta É... Proclamação da Quarta Dinastia... Aqui, Pride in Service, pra liberar as múmias na verdade E depois é a proclamação da Quinta Dinastia pra liberar a guarda real As múmias... Tá, tá certo Todos os arqueiros também tá certo Já fiz E não aparecem esses malditos pra recrutar então Nossa velho, 5 turnos pra puxar um hero titano global Meu amigo Cadê os guarda da tumba de arc flare? Aqui... Um turno só pra puxar pelo global hein Apenas um turninho, acho que vale Só pra falar que eu tenho Se a gente for comparar os status aqui ó, vou pegar o arqueiro normal Que é a única... Infantaria arqueiro que vocês da tumba tem né Com esse daqui, olha o tanto de status positivo mais que ele tem velho Cara, muito mais alcance, quase um alcance de um elfo Elfo atira 180 se não me engano Maravilhoso Quero, por favor Esse guerreiro de necara também já tá meio... Meio datado nesse exército Já deu já O que que eu quero no lugar deles? Ah, eu liberei as galinhas também Mas as galinhas eu vou colocar em outro exército Queria ir em um cavaleiro da necrópole, de fato Mas eu acho que eu vou de dois uxabit Eu liberei muito uxabit agora E uxabit a gente sabe que é uma unidade maravilhosa né Inclusive não precisa nem ser pelo global Não muda nada mas Tem que mudar por aqui mesmo Sacerdote, eu já tenho um sacerdote Tá um turno também pelo global É né Pode ser também O que que eu tiraria pra colocar o sacerdote aqui Esses daqui Esses daqui eles são muito bons Esses exploditos de Jaffa aqui Basicamente o que o sacerdote vai fazer no exército Tá, vamos fazer o seguinte então Deixa só um uxabit Eu já vou poder invocar outro na batalha mesmo E aí a gente coloca o cutito de Pitra Vai ter a máquina dos deuses Acho que o exército fica muito forte assim Aqui eles podem pegar a cidade de infernos Tem muito que eu posso fazer ali Esse carinha aqui Vai ficar vagando pra lá e pra cá Até que eu pegue a última cidade deles No caso... é essa daqui Se eu tiver correto Para a guerra Para o Meikara Quer dizer Troca por mim Para termos mais um criador de conteúdo verificado Entendi a sua frase Troca? Ah, torça Torço, pô Vamos colocar esse daqui Item BD Renomado para ganhar mais alcance de movimento de campanha Hummm... aqui Restaurar para você Acho que eu vou aproveitar esses dois lotes que sobrou ali em cima Para você puxar também uns guarda-tuba arqueiro Sem perca onde que eles estão Se eu subito esse daqui É que esse aqui tem muito chabit arqueiro nesse exército né Tem esse arqueiro boladinho aqui Os arqueiros reais, mas não é a mesma coisa Pega só um arqueiro vai Um arqueiro da tumba Aí aqui acho que ele já está bem de boa Vou só tirar esse cara aí também Colocar para uma guarda-tuba melhor né A ideia é que fique quatro guarda-tuba aqui pelo menos Esses dois aqui também tem que substituir depois Mas guarda-de-alabarda da tumba tem pouquíssimos Mas guarda-de-alabarda da tumba tem pouquíssimos Eu não posso rewrote-alabarda da tumba Eu não posso rewrote-alabarda da tumba Ai eu vou rumo a torre branca Vamos lá e deixar o saco do Amiguinho Eu to vendo que minha HUD ta roxa porque eu tava jogando desla-neste Antes de ter o Lola essa campanha Ai a HUD ficou meio roxa e meio vermelha É só pequeno, mas to cheio de artilharia E eu também tenho agora aqui o amiguinho com magia né Não é um de pitrar, mas ajuda Ou salvei, salvei Tem que derrubar essa artilharia de algum jeito Tem que tentar pegar eles com a carruagem Sei lá Vamos ver Agora livro, série Mas eu não tenho problema também de ir até o final Filme ou série ruim Eu assisto pra falar caralho e assisti uma bosta Tá, o reforço vem daqui E eu tenho umas carruagem pra achar o saco deles Hum Como eles não vão poder construir mais Mais nada Graças ao maravilhoso mod que eu uso Eu posso deixar essa galera aqui Bombardendo eles lá Se eles serem dessa escadinha ali E todo o resto eu espero aqui sair Pra gente quebrar na porrada É... ZEC Certo? Curiosidade que eu descobri no canal do Entert Um dos atores do ZEC em coach do Boa Lifenar E o mais curioso disso É que ele era fã do Armored Fantasy e era fã do Lifenar também Ah, esse ai saiu no vídeo do Banking Off Eles ainda faziam o vídeo do Banking Off Eles mostraram o ator que do Boa E ele falou tudo isso ai Sim Eu não posso se preocupar Vamos pôr Então você pode ficar aqui Você pode ficar aqui Sei que você tá em uma carroagem, também fica aqui Eu vou precisar de gente em uma carroagem Pra pegar... Os amiguinhos aqui Fechou Se pisar fora da escada Já sabe, né? Então, Arthur, é o que eu te falei Os caras queriam acabar com o mundo Ah, vamos resetar e fazer de novo Então, isso faz de tudo para o Chaos ganhar É muito difícil você ter tanta facção Popular Tanto personagem querido E você ter que obrigar o Chaos a ganhar De qualquer jeito Porque ninguém vai aceitar Ninguém vai ficar satisfeito Nem os caras que gostam do Chaos Devem ficar satisfeitos Mas, puta, foi fácil Eu acho que não tinha que avisar onde o reforço vai vir Para evitar fazer isso aqui Eu sei que é uma merda fazer isso Mas, pô, não tem como, né? Deixar tudo isso de cavaleiro aparecendo do nada Eu acho que eles não deviam avisar de onde vai vir Só tipo, ó, reforço, chegou Foda-se Em algum ponto da batalha Você não sabe qual Aí você tinha que ter uma coisa Para prever onde o reforço vai vir Tipo, ter uma chance Tipo, RNG mesmo Pô, puta, eu acho que vai vir daqui Tá ligado? Mas ter certeza de onde vai vir É muito zoado, velho Tá parando de atirar aí que eu já vou aí Olá, tudo bem? Sim, eu sou fluente em rei da tombeza Sim, eu sou fluente em rei da tombeza Sim, eu sou fluente em rei da tombeza Como eu descobri o outro Mas bem que você tá longe pra cá Não, fica aí, velho Poder se a gente dar uma olhadinha no show de Massacres aqui Porque é elfo pra caralho Ó, parabéns aqui Consegui empurrar essa garriga até aqui Porque passou por todos esses esqueletos aqui Dá uma promoção pra essa pessoa O jogo também Não tem ataque em área, então tá de boa É só matar O cara que tá falando Tem três pessoas aqui Cadê as três pessoas? Jamais Descobriremos Tá, vamos vir pra cá vocês Que o resto aqui a gente tá de boa Adoro meus esqueletinhos Final de outubro Infelizmente não vou estar jogando rei da tombeza Provavelmente, né Mas seria o perfeito momento Pra tocar os poucos querem esqueletons É bem isso, meu Arthur Calfranza estava andando Até que te compensou na manteiga que estava no chão Deixada pelo seu serviçal E morreu Uma fatalidade Trágico Vamos dizer assim O Romar Todo mundo odeia o Chris Pode ir pra lá também Carruagem Tá precisando de 1-taps aqui Pra matar ela Só que a esfinge fica brincando de novelo de lã Vai esfinge Pega ela aí Ela não quer Vai esfinge E agora? Ah, tá brincando de pinball Esfinge, se você ficar empurrando ela pro chão Você nunca vai conseguir bater Aee Obrigado Finalmente Agora sim, otário Eu sou todo seu No bom sentido Deixa eu acelerar até a galera chegar aqui perto Pra gente começar os trabalhos Comente um pouco sobre Age of Sigmar Tentaram fazer o Fantasy parecer 40k E ficou pior do que o 40k já é Pronto Espero ter ajudado Tem uma coisa que acontece que é ridículo Foi durante a queda de Marimburgo Cara, tem uma coisa no Land Times que acontece que é ridículo Começa no prólogo e termina no final dele É ridículo O que acontece é entre esse ponto aí Apressiono vocês aqui um pouco mais Se eu der a volta com você, Carruá, gente Pro outro lado ali Eu conseguiria pegar os amiguinhos arqueiros deles ali Porque ir por aqui não vai dar não Sem garantir que vai ter alguém pra flanquear do outro lado É, eu ia focar só nos arqueiros da artilharia Opa, 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 opa Mas acho que vou ter que deixar livre aí, né Atira à vontade Toa, opa, opa, opo E opa, 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 a pimentação Com opa, 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 a chame A pimentação É legal que eu derrubei aqui os dois suportes para o arco que está aqui em cima, mas está em pé, de alguma forma. Você jurava que isso era de mod? Você jurava que isso era de mod. Vamos subindo aqui para dar tempo para a nossa carruagem dar a volta e pegar os arqueiros deles. Vem vocês para cá. Vem para cá, quebrar essa barricada aqui, vocês vêm para cá e quebrar essa. Vai gatinho, pega os arqueiros aí. Você pode ir para cá também que eu tenho sol puro para provar com você. Eu estou preso com você, otário. Você está preso comigo. Ah, meu Deus. Você está preso. Não está longe. Você está preso comigo. Você está preso comigo. Tireiro, Senhor! Nunca se derrubar! Eu jogo um Mangralma aqui. Mangralma também é legal de falar. Mangralma. Não sei porquê. Eu explodio esses caras que lançam as chamas aí que nem estão vendo que vocês estão aí. Não sei porquê. Surpreise, Madf*****. Chuva de almas para todos. Visitem seus parentes queridos. Eles ainda não estão nem aí. Eles querem focar o meu general. Não estão nem aí. Chegou aí, então. Faça as honras, entrem aqui. Faça as honras, entrem aqui. Eu não tenho rival! Faça as honras. Faça as honras. Faça para os vistas. Faça para os vistas. Rapaz, juntou gente aqui! Que isso! Olá, Jesus! Tá buscando aí, piqueiro? Informação aberta é isso aí, a gente aproveita E aí, Nélio, boa noite, tudo bem? Tem um arqueiro lá em cima, velho, me atirando Nível Maldito Eu posso chegar lá, como é que eu chego lá, velho? Deixa eu passar pelo otário, aí vai ser foda Pra cá Esse piqueiro cat aí, que o otário tá descendo muito puto aqui, velho Eu poderia, mas eu ia tirar aqui, né, não sei se isso consegue ter uma construção no caminho, velho Ou ali em cima, ali em cima também é uma boa Pronto, agora aí temos aí uma catapulta atirando aqui Ainda não consigo quebrar essa barricada, tá difícil O gatinho vai chegar chegando agora aí, eu quero ver, velho Vamos aí, cura pra todo mundo Minhas carruais ficaram presas, que maravilha Esse eu pedindo pra elas terem recuado há muito tempo atrás Tá, pelo menos necrotete, sai daí, vai necrotete Não precisa de você, cara Ah, sujeita aqui, velho Você acaba de morrer lá agora, foda-se Sai, 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 sai Eu gostei Não precisa de você Não importa, ela tá voltando o tempo inteiro ali A voz tá presa, lembra Eita, ela não tá pegando bonito aqui, hein Vamos dar caverinha aqui da risada, só pra zoar ele é e aí e aí e aí olha é o atalho tá sendo um olho eu fui atrás de tudo da". Se a Samurai tivesse caído, eu salvava ela agora. O fim é nisso! Ah, meu Deus! Atenção! 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 jeito. E eu não gosto de carruagens. Pronto, já deu pra acercar ele, agora é só debuff atrás de debuff e parasito espiritual. Nossa, eu atingi o primeiro nível do Reino das Almas agora. Eu tinha morrido muito mais gente. Desde quando eu tô arena bala, viu? Ah, ele é o Batman, não é verdade. Você poderia manter essas partes da live no YouTube? Não posso não, João. Se eu colocar essas partes no YouTube, eu tomo copyright nos outros canais, viu? O vídeo não é meu. Não posso postar no meu canal como se fosse, viu? Canal de react, cara, é a coisa mais fadada dar bosta no YouTube, tá? Qualquer canal de react que você assista aí, em algum momento você vai ver ele falando que ah, eu tomei copyright tal vídeo, ah, infrigi uma regra do YouTube. Então, meu, eu só posto no meu conteúdo e só isso, viu? No máximo, o conteúdo da Creative Assembly, porque é o deles, pelo menos eu sei que eu posso postar e se der qualquer problema, eu já posso acionar direto eles pra resolver. mais conteúdo em outros canais eu não toco, não, viu? Dissipa brumas, com o obstinário defensor derrotado, Ultron está exposta, derrotou o Ultron e o Casburro. Resistência a ataques à distância mais 10%, isso é muito bom, já que eu tô numa esfinge de guerra, né? E atributo defensor contra investido de unidades grandes. Bom, eu já sou uma unidade grande, então... não tenho esse problema. Rainha Elisabeth, quer dizer, Rei e Rainha Elisabeth, né? Chegou o último nível aí, vamos colocar pra você... Aumentar o tempo de reforço inimigo também, mais uma vez, força da arma e... liderança. Você coloca aqui... Inclusive, eu percebi aqui agora, os heróis dos Reis da Tumba não têm imortalidade. Será que é por causa do mod? Porque, por exemplo, eu tinha perdido o meu mago daquela batalha. E ele não morreu. Curioso. Sei lá. Vamos aumentar a renda. Jogou o Total War ou só esse? Teenieature. Eu já joguei o Atila. Isso no canal, né? Minha história com o Total War começou no Medieval 2, que eu joguei aqui antes onde não tinha canal, nessa época. Então, eu joguei bastante o Medieval 2 na época, pulei pro Total War Atila direto e depois foi pro Warhammer. Aí é meu shoutout até hoje. No canal do YouTube tem umas três ou quatro campanhas com o Total War Atila. Se você quiser ver lá, outro Total War só vou ter esse. Teve uma live lá também que eu joguei em Third Age Total War, que foi no Medieval 2. Mas... jogar, jogar mesmo, foi o Total War Atila. Deixa eu ver. Minha dynastia reivindica é o Supremo. É além de mesmo quieto. Eu vou fazer uma emboscada aqui, tentar pelo menos. O rei move! Eu criei Zang-Jão, sem o I, né? Aí deu certo, aí foi até hoje. E aí lá no Turquingos é o Zang-Hue, que chama. Bom, deixa eu botar um monte com a Tepic que tinha mandado ele embora, né? Vamo colocar aqui umas catapultas pra você. Como é que eu libero esse arremessador de ossos, velho? Imortidade e poder! A grandeza vem! Aí pode pegar um catapulto no slot que sobrou. O que eu acho engraçado no jeito da tumba é que você vai, por exemplo, ter uma construção de carruagens, você libera a primeira carruagem esqueleto, né? Aí depois que você libera essa daqui, ela não muda absolutamente nada em questão de status, além de ter o projétil. Então, tipo, eu não me sinto incentivado em nenhum momento a usar a carruagem esqueleto normal. Porque essa daqui é muito melhor. Eu não sei. Com as duas ultimantarias do melee. Só que essa daqui é a mesma coisa com arco e flecha ajudando. Então, ela é óbvio que é mil vezes melhor que a outra, velho. Eu não vejo por que pegar essa daqui. Eu acho que tinha que deixar essa daqui mais focada em melee com algumas outras coisas, sei lá, dando perfurante. Mais investida, sei lá, velho, mas não me sinto incentivado de maneira alguma usar aquela ali. Ei, Pablo, boa noite, tudo bem? Tá, tá, tá. Hora das construções. Esse daqui não libera nada, né? É data de pesquisa? Hum... É melhor isso aqui pra ele liberar mais arqueiro. E vamos liberar o Shabit. Aqui, pode melhorar aqui. Negócio Hagraef aqui também. Olho de Hagraef. Os minérios preciosos que os Druk tanto cobiçam são extraídos por mãos sem ensanguentar as encardidas. Aqui... Mais dois turnos pra liberar os quatro de crescimento que eu preciso pra construir o Titã de Kembre. Nagarond. Eu já tenho mármore, eu acho, mas na dúvida. Vou liberar mais um Astor Gigante aqui. Se bem que deixa eu ficar esse daqui. Vamos fazer esse daqui. O que é aqui mesmo? Os Anciões e o Shabit. Ah, esse aqui é bom também, velho. Nossa, tem muita coisa boa pra pegar, velho. Vamos ver esse aqui então, velho. Aí libera aqui o Shabit Arqueiro. Aqui pode colocar Guarnição. Livreiras do Sul. Vai precisar. Nesse exército que eu tô montando agora, é bom ter uns heróis pra ele, velho. Algum mago, talvez. Deixa eu ver aqui. Deve ter esse possível. Morte eu já tenho. Luz eu já tenho. Né, cara. Nesse exército que pode ser. Pô, velocidade de 30% pra um mago é muito bom, velho. Arise, meus guerreiros. Arise, meus guerreiros. Deixa eu pegar o nome pro rapaz aqui. A próxima campanha sempre é feita por votação, Pablo. Todo mundo recomenda uma cultura diferente, mas eu sempre faço votação. Porque nenhuma facção vai estar boa, é o que eu sempre falo, velho. Eu posso estar jogando a campanha que for, sempre vamos preferir outra campanha, velho. Mas eu tô acostumado já. São quatro anos de casa na verdade, quase cinco anos de canais. Já acostumado com essa rotina. É... Pedindo o nome de herói. Cadê? Arise, meus guerreiros. Aten. Aten ou joga no bicho. Ok. Ele vai ir pra cá. O seu exército vai ter muito construto? Eu não sei se vai dar pra ter muito construto daqui. Sinceramente. Tinha pedido nome de cidade também, deixa eu ver a cidade. Faz tempo que eu não nomeei cidade aí nesse jogo. Tem aqui Flamengo do Norte, velho. Acho que vai ser na Garonja. Mais o norte que eu tenho é cidade importante. Então na Garonja vai se chamar o Flamengo do Norte, já que não está especificado onde que é. Vou botar um nome aqui no pedido de cidade, que está errado. A Arena do Duelo. O Justiça é na Grande Arena, né? A Arena do Duelo, referência a Yu-Gi-Oh! Cidade Morta. Putz, toda cidade dos Reis da Turma é uma cidade morta. Pode ser... Ih, apareceu uma fenda. Onde que ela me leva? Dá para ver aqui? Está em algum lugar na Selva do Sul, deixa eu achar o portal ali. Em algum lugar por aqui, velho. Aqui. Se eu entrar naquele portal ali, eu consigo aparecer aqui. Aí dá para eu expandir para cá. Se eu bater no Mazda Mundi, eu vou ter uma foguinha para fazer isso. Então, Cidade Morta, deixa eu ver onde vai ser. Onde vai ser para aumentar todos os gatinhos? Deixa eu colocar aqui para Lothurn. Cidade... dá para colocar tudo acho, né? Lothurn, Cidade... Morta. Pronto. A história que você vê aí. Se eu fizer um aliança com cada cultura do jogo, fazer um exército com cada unidade de cada cultura não vai estar bom ainda. Existe coisa melhor que ver bagunça de vertrópolis para todos os lados? É, Skaven é isso? Tá, já marquei mais emboscados onde viria. Próximo turno, se der certo eu vou pegar um livro ali de Nagashi ali na Torre Branca. Adoraria pegar Torre e Vireze, acho que dá pra pegar velho. Ah, não está com o Guarda de São Boro. É, aquela batalha do co-op de ferroneiros foi muito satisfatória lá mesmo. Opa, peraí. Quem mordeu a bait? O Tyrion com um exército com três dragões e duas Fenix. E o jogo está falando que é uma vitória pica com muitas baixas, vai todo mundo morrer. Por que você acha isso, jogo? Eu tenho tanto arqueiro aqui que eu acho que até os dragões chegarem perto pelo menos um vai morrer. Vamos ver. É, ferrou todo o meu planejamento aqui, amiguinhos. Como caralhas eu vou acertar? Ah, esse dragão é só de batalha, velho. F***! A parte boa é que essa é a primeira batalha que eu vou conseguir ver o visual único desse general aqui, velho. Do mod. Esse aqui acho que é o senhor da segunda dinastia, né? Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Ah, é bonitinho, velho. Qualquer detalhezinho a mais para diferenciar um senhor do outro eu acho super válido para a campanha, velho. Ainda mais esses senhores de dinastia que parece um negócio mais importante depois que você pesquisa a tecnologia. Aí você pesquisa e é tudo igual. A campanha é maravilhosa aqui, velho. Tenho certeza que eu vou perder, só pau do mapa. Agora tem jipe que eu já queria que eu perdesse. Meu Deus, outra ganha. Melhor é a alma que não vai precisar passar pela árvore. Aí, passou. A música do Manfred parece ou não parece ser a música de Dark Souls? Qual a música do Dark Souls? E qual a música do Manfred? Acerta o mestre Padachim aqui que vale mais. Vamos mirar um dragão solar. Se a flecha chegar nele já é uma vitória. A do trailer? É, lembra um pouquinho. A pegada do Dark Souls. Cadê minha governição pra jogar ela de isca? FACO 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 CORRE! Corre ou acelera o que você achar melhor. FACO FACO FACO! FACO FACO! O que é isso aqui? Acerta o gargão solar Vamos pegar ele na porrada Vai, vem, vem Ai, 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 ai Muitos sopros ai, 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 ai Pode pegar esse pequeiro aqui Vou ser alabardinho pegar essa galera que tá aqui atrás, dar uma força aqui com essa grande águia. Como que todo mundo usa essa grande águia, a unidade é um cara moço, mesmo que esteja batendo, precisa atirar aqui. Deixa o Degagão fugir não ali, Degagão, Degagão. Degagão. Apenas a gente voa! Apenas a gente voa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas a gente voa! Obrigado! O que é isso? A espada está chegando, a espada está chegando A espada está chegando, a espada está chegando Morra dragão, morra imediatamente Agora falta azar que está lá atrás Vamos virar nessa Fênix do fogaré Melhor virar nesse tricão solar que está aqui na frente Você pode ir para lá ajudar ali com a Fênix Pode atirar nesse daqui. Ai 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 ai. Atirei o fogo e tomei a flecha de volta. Pô, quase morreu. Tá, a Grandiaga acho que foi ou fugiu, não sei. Temos a fênix ainda. Mas eu queria tirar a duvida boi da fênix de cura lá. Ai, toda fênix se cura. A gente já tava conversando isso ai, acho que um ou dois dias atrás ai. Sobre a fênix tem habilidade de se curar lá. A normal também se cura. Aqui tem informação. Só uma rodinha de cavalo segurando ela aqui. Tirando flechas. Nunca duvidei, só desde o começo. Nunca duvidei, só desde o começo. Agora eu vou matar essa daqui. Dá pra acelerar todas as flechas. Essa aqui acho que dá pra matar. Deixa eu acelerar aqui pra gente caçar ela. Mandar aquela frase agora pra se eu tiver esse Twitter eu seria cancelado. Esse mapa é um bom exemplo pra ser a favor do desmatamento. Caralho, vai tomar no cu essas árvores, velho. Saco, velho. Nunca vi querer brigar nas árvores. O que é essa parada aqui? Parece um monumento aqui na cidade chamado Pedra Sob Pedra. É literalmente uma pedra em cima do motor da pedra que é pintada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.